Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma maneira grátis sem limitações de criar vídeos com inteligência artificial. A ferramenta IA de hoje cria vídeos a partir de imagens, ficando assim mais fácil de manipular o conteúdo do vídeo. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando o nosso vídeo então. Primeiramente a gente vai estar gerando as imagens para o nosso vídeo, tá? Seja ele um vídeo animado ou não animado, a gente pode estar utilizando essas mesmas plataformas para estar gerando as imagens. Eu vou estar criando aqui algumas imagens para mostrar para vocês. E nós vamos criar em duas plataformas de inteligência artificial as imagens, para vocês terem mais possibilidades de estar escolhendo as melhores imagens possíveis. Então, eu já tenho aqui um prompt elaborado. Vou estar criando aqui a primeira imagem. Vamos clicar aqui na caixinha. Vamos digitar a barra. Ficar em imagem. Vamos colar o prompt aqui dentro da caixinha. E eu vou pegar esse final aqui pessoal, que eu quero uma imagem para vídeo do YouTube, tá? Para ela ficar nesse estilo aqui, ó. Vamos dar um espaço aqui no final do prompt. Vamos colar aqui o parâmetro. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pessoal, é só vocês estarem me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. A ferramenta entrega a imagem bem rápido. Essa aqui é uma das possibilidades, né, pessoal, para vocês estarem criando as imagens para os vídeos de vocês. Seja ele um vídeo animado ou não animado. Como vocês podem ver, ó, ficam as imagens bem legais. Agora aqui, caso a gente tenha gostado de alguma imagem, a gente pode estar dando um upskate na imagem. Ou então criando variações na imagem, clicando num desses botões aqui abaixo. Eu vou estar fazendo upskate aqui das quatro imagens. Aqui. E depois eu vou decidir qual das imagens que eu vou estar utilizando para estar criando o vídeo. Ficaram umas imagens bem bonitas, pessoal, como vocês podem ver, ó. Agora, nós vamos estar utilizando a segunda ferramenta de inteligência artificial para estar criando mais opções de imagens. A segunda ferramenta, pessoal, que a gente vai estar utilizando é o Leonardo, tá? Essa aqui é mais uma ferramenta bem interessante para a gente ter uma conta aqui dentro. Nós vamos utilizar o mesmo prompt que a gente utilizou no Blueheel. Ela está criando as nossas imagens. Ela é uma plataforma que traz umas imagens muito bonitas também. A criação aqui dentro da plataforma é bem fácil. Ela já traz diversos modelos aqui testados e validados. Então, torna uma coisa bem fácil para a gente estar criando umas imagens bem interessantes. E para a gente estar criando as imagens aqui dentro é bem simples. Basta a gente estar clicando aqui em A Image Generation. A plataforma te dá 150 créditos todos os dias. Você está criando aqui diversas imagens de maneira gratuita. E caso você queira criar mais imagens além dos 150 créditos, você precisa estar fazendo um plano premium, tá, pessoal? Mas não há necessidade de que a gente consiga gerar diversas imagens já com 150 créditos. Então, como eu falei, para a gente criar as imagens aqui dentro é bem simples. Basta clicar aqui em A Image Generation. Aí abrir aqui a parte da criação das imagens. Vou apagar esse prompt que eu tinha utilizado antes. Aqui, nessa configuração, a gente pode deixar em dois mesmo, tá, pessoal? Aqui a gente deixa em 3D Animation Style. Aqui pode deixar Leonardo Style mesmo. Não precisamos adicionar o prompt negativo. Aqui nessas configurações, pode deixar assim com o prompt médio marcado. Aqui deixa assim nessa configuração. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai estar selecionando aqui a imagem 16x9. É o formato para vídeos do YouTube, que fica nesse formato aqui, daí, ó. Feita essa configuração, a gente pode estar colando o prompt aqui na caixinha ou escrevendo. Eu já tenho o prompt aqui elaborado. Vou estar dando aqui um Generate. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar para a gente. Caso a imagem de vocês não fique boa na primeira tentativa, vocês fazem mais testes, né, pessoal? Como a gente tem 150 créditos, dá para fazer uns quantos testes aqui dentro da plataforma. Aqui no meu caso, já ficou boa as imagens aqui na primeira tentativa. Como vocês podem ver, ficam as imagens bem bonitas. A gente está baixando a imagem, só está clicando aqui em Download Imagem. Podemos também dar um Ops Key na imagem, né? A gente também tem, pessoal, uma terceira opção ainda para estar criando as imagens do nosso vídeo animado ou não animado, que é o Carte. Essa plataforma aqui também é gratuita e traz umas imagens muito interessantes também. Então, vocês podem estar fazendo o teste da plataforma. Por exemplo, aqui em Cartoon, traz umas imagens bem bonitas, ó. Com diversos estilos de imagem que a gente pode estar utilizando nos nossos projetos, tá, galera? Então, fica ao critério de vocês aí. Eu não vou criar mais uma imagem aqui nessa plataforma para não ficar um vídeo muito longo que vocês estarem assistindo depois. Então, agora passado isso, vamos passar para a parte da criação do vídeo para finalizar o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, agora nós vamos estar finalizando o nosso vídeo de hoje. Nós vamos estar criando um vídeo animado aqui dentro dessa plataforma através das imagens que a gente criou anteriormente. Você também pode fazer uso dessa plataforma aqui para criar vídeos não animados, ficando ao critério de cada um de vocês. Aqui são alguns vídeos que a galera está criando na plataforma. Vocês podem utilizar a plataforma de maneira totalmente gratuita, gerando quantos vídeos vocês precisarem aqui dentro da plataforma. E essa plataforma aqui, pessoal, eu já trouxe aqui no canal alguns dias atrás. Mas o vídeo que eu tinha trazido sobre ela era um vídeo onde a gente fazia vídeos digitando texto, tá? Hoje a gente vai criar um vídeo através das imagens, que fica um vídeo bem interessante e a gente consegue estar manipulando o vídeo de maneira bem mais fácil. Então, por isso que eu estou trazendo esse tipo de vídeo hoje para vocês. Então, fica ao critério de cada um aí estar testando a ferramenta da melhor maneira possível. Lembrando que a ferramenta ainda está em fase inicial, tá, pessoal? Vai ainda melhorar muito com o passar do tempo. Então, vale a pena a gente estar fazendo o teste aqui dentro da plataforma desde o início para ir pegando o jeito da ferramenta. Então, a gente está criando um vídeo aqui dentro da plataforma, pessoal, é bem simples. Basta a gente estar clicando aqui no botão de mais. Clicar aqui em enviar um arquivo. Selecionar a imagem. Clicar em abrir. Aqui na caixinha vamos digitar a barra. Vamos selecionar create. E aqui, pessoal, a gente não vai clicar agora dentro da caixa de prompt. Vamos clicar fora. Para abrir a opção de imagem aqui. E agora sim a gente vai adicionar o prompt aqui dentro da caixinha de prompt. Com o prompt aqui, vamos dar um enter e vamos ver o que a ferramenta vai trazer de resultado para a gente. Vamos aguardar aqui, pessoal. Assim que a ferramenta entregar, eu volto com vocês. Prontinho aqui, pessoal. A ferramenta trouxe o nosso vídeo. Lembrando que a ferramenta ainda tem muito que melhorar, tá, pessoal? Mas como ela é uma ferramenta gratuita, a gente pode estar fazendo quantas criações a gente quiser aqui dentro da plataforma. Então, a gente pode fazer diversos vídeos até conseguir fazer algum que fique bem interessante. Vamos dar um play aqui para nós ver. Vocês notaram aqui, né, pessoal, que o vídeo fica apenas com 3 segundos. Para vocês estarem fazendo vídeos maiores que esse, eu tenho uma solução aqui que eu trouxe alguns dias atrás. Para isso, vocês podem estar assistindo esse meu vídeo aqui, pessoal, ó. Onde eu explico como vocês conseguem estar fazendo vídeos maiores, tirando essa limitação de 3 segundos. Bom, pessoal, vamos criar mais um vídeo bem rapidinho. Vamos clicar aqui em mais, enviar um arquivo, selecionar aqui a imagem. Vamos estar digitando aqui a barrinha. Vamos em create. Vamos clicar fora da caixa de prompt, selecionar imagem. E vamos colar o prompt aqui dentro da caixinha. Coloquei o prompt aqui, tubarão nadando. Vou dar um enter. Vamos aguardar a ferramenta estar entregando o resultado para a gente. Prontinho, galera. A ferramenta trouxe aqui o nosso tubarão nadando. Vamos dar um play aqui para ver como é que ficou. Então, pessoal, como eu falei, a ferramenta é gratuita. Vocês podem fazer quantos vídeos precisarem aqui dentro da plataforma até conseguir um resultado bem satisfatório. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.